TORALICE TORALICE, meu bem, como é que nós vamos fazer? TORALICE, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho, ao som do lamento do meu violão TORALICE, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor, TORALICE, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, TORALICE Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? TORALICE TORALICE TORALICE